Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Daniele e eu tô aqui pra abrir mais uma caixa com vocês. A primeira caixa que eu abri no canal foi a caixa da Eudora, né? E aí na caixa da Eudora foi a minha primeira caixa que eu fiz vídeo e acabei esquecendo um monte de produto, gente. Na minha caixa da Eudora faltou um monte de produto que eu esqueci de mostrar, porque já tinha tirado da sacola. E aí acabou que eu esqueci de mostrar. Mas nessa daqui eu já trouxe a caixa fechada, elas estão fechadinhas. Duas caixas que acabaram de chegar aqui da Avon, da campanha 9. Duas caixas, né? Que acabei de falar. E num valor de R$ 553,91. Veio um valor bem alto, né? Eu achei bem alto, porque eu acho que não tem tanta coisa aqui. E eu tinha passado no cartão essa caixa, só que eu não sei que confusão que deu lá veio o boleto. E o boleto já veio pro dia 6 do 4. É porque normalmente eu gosto de passar no cartão, porque o prazo do cartão é maior, né? O cartão normalmente é... O dia do vencimento do meu cartão é melhor do que o boleto. Mas passar no boleto não tem problema, né? Vou fazer o quê? Mas é esse valor, R$ 553,91. Duas caixas, a campanha 9. As caixas estão fechadas, tá bom? E aí eu vou abrir essa primeira aqui com vocês. Eu peguei uma faquinha, deixa eu só achar. Aqui. Minha faquinha, né? Fazer alguma propaganda. Essa faca aqui, gente, é maravilhosa, viu? Eu amo essa faca, minha faca preferida. E aí eu vou abrir aqui essa primeira caixa aqui com vocês. Fechadinha, tá? Eu vou tirando da caixa, gente, porque não tem como vocês verem eu tirando diretamente. Eu vou tirando, vou mostrando pra vocês, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Aí veio o papelzinho de confere, né? O que eu peguei primeiro aqui foi essa escova. Eu não me lembro se essa escova, ela é de cliente, se eu pedir avulsa, eu não me lembro. Mas aí depois eu dou uma verificada. E ela é bem bonita, ela é bem grande, ó. Maior do que a minha mão. Bem grande, a cor dela é linda. Minha cor preferida, vocês podem ver. Linda, linda, linda ela. E aí veio também... Esse aqui é aquele shortinhos pra usar debaixo da roupa. Ele é num rosinha clarinho. Bem clarinho. Não vou abrir. Esse aqui eu tenho certeza que é de cliente. Então eu não vou abrir, tá bom? Gente, meu celular quase cai aqui, né? Consegui segurar ele. É porque eu tô gravando a base da gambiarra. E toda hora o aparelhozinho que eu uso pra conectar o celular, ele cai. Ele não consegue ficar fixo, né? Na mesa. Mas não tem problema não. Vamos lá. O último produtinho que eu mostrei foi esse shortinho aqui. Pra usar debaixo de roupa. E aí também veio... Esse porta-talher da linha Cactus. Que é uma gracinha. A cor é maravilhosa. Amei. Esse daqui eu pedi avulso, tá? E a bolsa. A bolsa eu vou abrir. Por quê? Porque eu pedi pra mim. Então eu vou abrir essa bolsa aqui e vou mostrar pra vocês. É bom que vocês já vejam o tamanho também. Gente, ela é muito linda. Muito linda mesmo. E grande, viu? Porque eu tenho algumas bolsas aqui térmicas. Essa daqui é bem grandinha em comparação à que eu tenho. Tá? Deixa eu abrir ela. Ó. A estampa muito bonita. Por dentro ela é toda... Com proteção térmica. E eu comprei essa bolsa aqui porque às vezes a gente sai de casa com criança e aí você quer colocar uma água, um iogurte, alguma bebida pra criança que é a que mantém geladinha. Aí eu já comprei essa daqui exatamente pra isso, pra levar no carro. Por isso que eu comprei essa daqui. Eu achei uma graça ela. Eu amei, gente. Muito lindinho. E aí também, deixa eu ver, veio a marmita porque eu comprei aquele kit que já vinha a bolsa e a marmita. Aí a marmita eu não vou abrir porque eu vou colocar ela pra vender, tá? Eu não vou ficar com a marmita porque não tenho necessidade, eu não uso marmita. Agora, meu esposo não vai querer ficar porque provavelmente cada cor ele é meio enjoado, não sei, não sei. Mas eu não vou colocar como... não vou ficar pra mim, não. Vou ficar somente com a bolsinha dele. E aí o joguinho, o porta-talher e a marmitinha eu vou colocar pra vender, tá bom? Mas é uma garcinha, ó. Ela é duas marmitinhas, tá? Aí uma você coloca salada, a outra você coloca comida e ela tem suporte aqui que você abre aqui isso aqui dos dois lados e as vasilhas desencaixam, tá bom? E você prende e elas ficam aqui juntinhas, encaixadinhas. E a estampa é linda, né, gente? Muito lindinha a estampa. E aí também, de cliente, esse potezinho aqui com a tampinha dourada. Ele é lindinho, gostei bastante. Muito bonitinho. Ele é até... ele é grandezinho, ó. É um palmo na minha mão. Minha mão é grande. Um palmo. Aí ela pediu dois deles, tá? Dois desse daqui. É... de cliente também. Três acendedor de fogão. Três desse. Dois desse jeito. Eles são ótimos, gente. Isso aqui dura muito. É... Eu tenho o meu... Eu tenho um alto tempão. Dura anos isso aqui. Não, dura anos. Anos não, né? Mas dura anos. O meu já tem um bom tempo que eu tenho. Gente, a luz vai ficar oscilando porque eu tô usando a luz de casa. Natural, né? Então, quando o sol vem, ele vem com vontade. Quando vai, fica tudo escuro. Mas, é... Peço desculpa pra você. E também barulho de moto, gente. Aqui eu moro em frente à avenida. Então, toda hora passa moto. E as motos aqui são muito barulhentas. Elas gostam de se amostrar mesmo. Mas, vamos lá. Segue o vídeo. E aí, é... Eu pedi esse daqui também pra ficar... Pra fazer kit, né? Pra vender. Não vou ficar pra mim. Que é a coloniazinha da Mini. É... O condicionador e o shampoo. Tá? Esse daqui eu não conheço o cheirinho. Deixa eu ver se dá pra sentir. Eu acho que tem um cheirinho de morango. Veio que cheirinho de morango. Ele tem um cheirinho meu doce. Docinho, sabe? Como se fosse uma balinha. Uma balinha doce. Só que ele não é um cheirinho enjoativo, não. Gostei. Eu gosto de coisa doce. Se tira um doce. Mas, ele não é um doce enjoativo, não. Tá? Aí, vem ele. Vem um shampoo, condicionador. E essa coloniazinha aqui. Vou colocar pra vender também. Aí, esse daqui... É de cliente também. É... Minha filha tem um joguinho de talhadeira. Desses daqui é muito bom. Ótimo. O garfo é muito bom. A colher é ótimo. E é uma gracinha. Esse daqui é de cliente. Esse daqui é a vitamina C. Aí, no caso, eu pedi pra fazer o teste, né? Que só podia pedir uma, né? Porque ela vem nessa campanha agora, 10, né? Então... Aí, eu só podia pedir uma. Aí, eu peguei uma pra fazer o teste. Que é a vitamina C da... Pra usar durante o dia. Da Renil. Aí, eu vou testar ela. Depois, eu falo pra vocês. Se é boa mesmo. Tá bom? É de cliente também. Uma super choque. De cliente. Essas vasilhinhas também. Se elas se encaixam, né? É de cliente também. Duas. Uma do Mickey e uma da Minnie. Uma gracinha, gente. E elas são uns potinhos até grandes, ó. São grandinhos. É ótimo pra lavar comidinha na lancheira, né? Aí, dessa caixa aqui, acabou. Não tem mais nada. Isso aqui foi nessa caixa. E agora, eu vou abrir a outra caixa. Gente, meu celular toda hora, ele fica caindo. Então, esse vídeo vai ter altos cortes, tá? Porque eu vou ter que cortar. Vou ter que editar esse vídeo por conta dessa queda do celular toda hora. E agora, deixa eu achar a minha faca. Agora, eu vou abrir essa daqui. E agora, eu vou abrir essa daqui. Vamos lá. Aí, essa é assim, ó. Essa é mais alta, maior. Vamos lá. Mais um papelzinho de confério. As revistas da campanha 11, né? Que é das mães. Com o orçamento do novo Farway. Aí, vem um joguinho de revistas. Eu nunca peço revista mais, gente. Porque eu quase não uso revista. Esse aqui é de cliente. Gente, eu gostei desse aqui. Eu pensei que era menor. E eu ia até pedir um pra mim. Mas, eu gostei de tamanho. Ele vem de visorias, né? Pra colocar frio na geladeira. Queijo, presunto. E eu gostei. É bem grandinho. Tá escrito queijo e presunto. Né? Nós, queijo e presunto. Muito bonitinha a cor. É bem grande, ó. E eu não pedi porque eu pensei que era pequeno. Gostei. Acho que futuramente posso pedir um desse pra mim. De cliente também. Essa vasilhinha aqui. Eu também pensei que ela era bem menor. Tem gente que já pensa que as coisas são grandes demais, né? Eu já penso que é sempre menor. E eu pensei que isso aqui é menor. Isso aqui é aquela vasilhinha que quando você vira, a de dentro não cai, entendeu? Não deixa o alimento cair. E ela é até boazinha, ó. O material dela é durinho. Nessa cor aqui. E realmente eu pensei que era menor. E o tamanho dela é um tamanho bom. Tá? Gostei também. É de cliente também. Aí, isso daqui também é de cliente. Que é copinho. Ele é um juguinho. São dois. Ela pediu só um. Aí eu pedi o outro pra completar. O corpinho. Aí veio esses dois. Esse aqui não dá pra ver porque colocaram o papel bem em cima da estampa. Mas é da minha também. Os dois é da minha. O corpinho e a cabeça. Aí veio também esse potinho de pipoca, né? É um potinho de comer pipoca. Esse daqui eu já sabia que ele não era muito grande. Eu já tinha percebido já. Mas ele, pra criança, é um tamanho e uma quantidade de boi de pipoca, né? Pra criança tá ótimo. Ele é bem bonitinho. Ele não é grande. Tá vendo? Meu palma é maior do que ele. Tá? E é das princesas. Bem bonitinho até. Aí vem a corozinha, gente. Tá vendo? Vem a corozinha. Aí eu não vou abrir porque é de cliente também. Tá bom? De cliente também. Essas colheres, gente. Essas colheres, eu pensei que elas eram ruins. E são muito boas. Elas são de silicone. Pra quem tem panelas antiaderente, não use, gente. Pelo amor de Deus. Outro produto na panela, como que seja desse lado daqui, de silicone. Aí ela pediu essa aqui. Essa. A espátula. Eu acho que ela pediu mais uma. Se eu achar que eu mostro. Mas elas são muito boas, tá? São bem duras. Duras mesmo. Elas não são flexíveis. São bem duras. Muito boas elas são. E é grandinhão. Bem grande. Aí essa do do que é de cliente. Isso aqui... Deixa eu ver o que é. Não sei o que é. Tô com medo de ser de cliente e eu abri. Deixa eu ver se eu sei... Não, não lembro o que é. Vou deixar por último. Porque aí eu pego uma faquinha pra abrir. Ah, veio também essa bolsinha de cacto aqui. Essa aqui é de cliente. Essa aqui eu imaginava que era pequenininha mesmo. Ela é bem pequena, tá, gente? Ó, um palmo. Bem pequenininha ela, mas é uma gracinha. Estampa, é muito bonitinha. De cliente. Aí eu pedi esses dois aqui que estavam lá de promoção no site. Lá no... Nas ofertas do site. Pra cliente, né? Pra cliente não. Pra revendedora. Pedi dois potinhos desse daqui. Aí, esses potinhos, eles... É tipo um sanduicheira. Ou porta-sanduíche. Mas você pode colocar outra coisa também, ó. Ele é bem grandinho. Ó. E a estampa é essa aqui, de dinossauro. Muito bonitinha. Aí, como tava baratinho, eu pedi duas. Duas desse aqui também. Vou colocar pra vender. De cliente também. Essa garrafinha da Min. Gente, ela é bem gorduchinha, tá? Com bastante água. Não sei quantas ml tem nela. Que dá... 350 ml. E ela é bem gorduchinha. Gente, é uma gracinha ela. Ela é um preto fosco, tá? Tá brilhando, mas é por causa do... Do plástico. E aqui na frente tem um lacinho da Min. Ó. Bem bonitinha mesmo, viu? Uma gracinha essa garrafa. Aí, ó. Tem um rostinho da Min. Bem gorduchinha ela. É de cliente também. Ah, da mesma cliente das espátulas, foi esse fuê. Esse fuê é bem grande, gente. Eu gostei, viu? Porque eu tenho um fuê aqui em casa e ele não é grandão, não. Sim, viu? Gostei desse fuê. Bem grandão, hein? Linda cor também. Gostei. E cliente também. Ah, esse daqui já tá acabando, gente. Esse aqui eu pedi pra mim, que é... Que eu gosto muito de cheiro de ambiente. Gente, é da linha Vita Home. Flor de limão. Aromatizante para abrientes. Deixa eu ver se o cheirinho é bom. O cheirinho é bom. O cheirinho de... Limão, tipo capim-cidreira. Limão com capim-cidreira. O cheirinho é bom. Hum, adoro esse cheirinho. Eu adoro pegar esse cheirinho aqui e colocar nas costinas, no sofá. Aí eu... Esse daqui eu ia pedir pra mim mesma. Esse daqui eu pedi pra vender, pra deixar pra revender. Que é o Linda Inspirada. Eu não conheço os cheiros deles. Aí eu tô comprando aos pouquinhos pra sentir também o cheiro. Porque eu não conheço o cheiro deles. Nem sei se a durabilidade no corpo também é boa. Aí eu vou começar a pedir eles pra ver se é bom mesmo, né? Pra testar também. Esse aqui eu pedi pra revender. E aí também tava lá no espaço do revendedor. Esses dois aqui, que pra mim é quase a mesma cor. Que é o esmalte pintadinho. Que é um de pitai e o outro de melancia. Só que a diferença é que um é mais... Esse é mais puxado por vermelho. E esse é mais puxado por laranjado. Aí eu pedi esses dois aqui também pra colocar pra vender. Que as clientes gostam muito de esmalte da cola truente. Que eles são baratinhos. E aí três... É... Como é que eu posso dizer? Pane de prato, né? Esse aqui. Três panes de prato. É... Da mesma cliente. Aí é os três do mesmo estampa, tá? E eles aparentam ser bem grandes, gente. Aí eles têm 45 centímetros por 65. Então é um tamanho bom pra um pano de prato, pano de copa. Aí três desses aqui. E só... E eu vou abrir essa caixa. Essas dois caixinhas aqui que eu não lembro o que que é, gente. Aí eu vou abrir eles aqui. Se for de cliente... Ah, tá. Lembrei o que que é. É de cliente. Só que um é da minha mãe e o outro é da minha cunhada. Então dá pra me abrir. É... Esses mixes aqui, ó. Aí eles vêm sem pilha, tá? E aí eu vou até ter uma pilha daqui. E aí depois eu testo, né? Antes de entregar pra cliente. Eu vou testar. Mas é esse daqui. Ele é bom que tem esse negócio aqui de segurar, ó. E... Eu tenho um aqui, só que não é o Davon. E eu gosto bastante dele. Dura bastante. Esse daqui... É de cliente, né? No caso. Aí são dois. O outro é a mesma coisa. Tinha esquecido. Agora eu lembrei. Então, gente. Foi só isso. Acabou. Esse aqui é só o outro mixer. Essas foram as duas caixas da Avon. Da Campanha 9. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um curtir, gente. Por favor. Já me ajuda bastante. Comenta aí quais foram os seus pedidos que vocês... Dessas coisas aqui que foram pedidas. O que vocês mais gostaram? O que vocês ficaram com vontade de ter? Porque eu amo a revista da Avon. Amo as maquiagens. Mas a revista Moda e Casa... Ai, gente. Sou apaixonada. E eu já vi que na campanha... Na campanha 12, né? Vai vir a linha do Mickey. E eu já tô ansiosa já pra poder comprar umas coisinhas lá do Mickey. Que eu gosto bastante dessas coisinhas de casa. E o que eu mais vendo... Como vocês podem perceber... O que eu mais vendo são coisas da Moda e Casa. As pessoas gostam mais de comprar coisas da Moda e Casa. Então, foi isso. Meus vídeos sempre... Meio longo, né? Como sempre. Mas essa foi a minha abertura de caixa. Da Avon da Campanha 9. Espero que vocês tenham gostado. Sempre que chegar a caixa aqui... Eu já venho correndo gravar vídeo pra vocês. Então, é isso, gente. Agradeço por... Uns minutinhos que você ficou aqui comigo. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.